Opa meus queridos, opa meus queridos, tô na área tudo tranquilo com vocês, como cês tão, cês tão bem velho, eu acho que tá na hora da gente conversar, eu acho que na real já passou da hora da gente conversar, e eu acho que vocês já perceberam isso né, que é uma coisa que já tá óbvio, pra ser sincero. Bom, pra quem me acompanha há mais tempo já deve ter percebido que eu mudei, eu não sou mais o Tio-san que vocês conheciam, digamos assim, há sei lá, dois anos atrás, que foi quando eu criei o meu canal, e sei lá, acho que dois anos já foi tempo suficiente pra gente viver muita coisa e acabar com tudo, acho que tudo tem um início, meio e fim, e eu acho que chegou a hora, véi. Eu escutei muita coisa, eu vi muita coisa acontecendo, inclusive coisas acontecendo envolvendo pessoas próximas, e eu acho que... Eu acho que... Acabou. Quero de verdade agradecer, pela oportunidade que vocês me deram, cês sabem que eu vou ser eternamente grato, mas... eu vou dar um ponto final, vou voltar a estudar, voltar a tentar ser alguém, do que ser um cara que só fica aqui na cama, dormindo o dia inteiro, o dia inteiro no computador, a bagunça que tá aqui, ó, não sei se cês tão vendo, é copo, é... sujeira, é... é tudo, véi. E... eu acho que é isso, véi. Muito obrigado pela oportunidade. É verdade. Cês não fazem ideia como isso foi importante pra mim. E... é isso aí. A gente... se vê nos caminhos da vida aí. Vou continuar fazendo... lives... lá no sitezinho roxo, na Twitch. Que inclusive, se vocês quiserem entrar, vai tá aí na... nos comentários fixados. E eu acho que é isso aí, véi. Até a próxima. É o fim, né? Acho que o maior é... tudo se acaba, né? Até a próxima, povo. é... é... ô, véi. Na moral... que que cês tão fazendo aqui no vídeo ainda, véi? É dia primeiro de abril, cê sabe que é dia da mentira, né? Tô até com meu óculos de... piloto de avião pra falar que... cês foram... beitados, véi. Feliz dia das mentiras, povo Não acredito em tudo que falo aí na internet E Pedrinho007 Eu sei que você tá muito bravo Na real você tava feliz porque achou que era o fim do canal Mas eu quero dizer que você ainda Vai ter que me aguentar Eu ainda vou fazer vídeo pra internet Ainda vou ficar dormindo ali o dia inteiro E as vezes eu vou escrever um roteiro E coisa do tipo Então eu vou continuar, velho Feliz dia das mentiras aí, mano Não fiquem bravos comigo, é uma brincadeirinha E é isso, velho Vou ir dormir que já é 7 horas da manhã Do dia 1º de abril De 2021 Beitado Feliz dia da mentira Tchau, 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 tchau